O que é que você tem pra gente aí? Bora! Hoje acordei com o vento lá fora Vendo muito forte na minha janela Mas aqui dentro, dentro do meu peito Batia muito forte uma saudade dela Quando eu fico vigoroso Fazia viver o meu portão Mas aqui dentro do meu coração Existe amor, existe solidão E o calor De um grande amor Paixão Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Tenho uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Lá fora o vento frio e o rio oroso Fazia vibrar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração Existe amor, existe solidão E o calor E o calor De um grande amor Paixão Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar